Então fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para continuar a nossa série de God of War 2, beleza? Se inscreva no canal, dê like no vídeo, sem mais delongas vamos continuar. Seja membro do canal se você quiser ajudar. E lembre-se do Valeu Demais, se você quiser ajudar o canal financeiramente, beleza? Compartilhe com seus amigos também aí, que é uma ótima recomendação sua, com certeza será. Para nos ajudar a atrair mais pessoas para a nossa comunidade aqui. Que droga, hein? Verdade, né? Nós estamos no templo de Eurielly, que é uma górgona, né? Ai. Beleza. Tá, jurava que tinha algo aqui, mas pelo visto não tem. É, não tem. Até pensei que tivesse alguma coisa ali, né? Porque tem uma parada ali mesmo. Mas pelo visto não tem isso. Mas por isso não tem. A câncer de crianças, sim. Beleza. Esse bicho é chato aqui Mas eu lembro como é que mata Vamos lembrar aqui De sempre dar o derry Nos nossos inimigos Aí Beleza O que? Bugou o Kratos Bugou, mas sei lá Só bugou Cara, normal Jogos antigos geralmente tem mais Desses bugs Normal Pegou só esse cara aqui É isso, é isso É isso Bom, vamos continuar Vamos fuçar Não lembro se tinha alguma coisa aqui Que implicasse Em algumas caixas E tal Eu acredito que não A vida tá cheia Tá tudo cheio Eu acho que tamo suave Caramba, ganhamos quase mil Você nunca vai ter as irmãs Eu acho que ali quebra, né? É, aqui quebra Verdade Aí, ó Ganhamos Mais Magias Ai, comei De huevo Caramba Caramba Ah, tá O bagulho aqui sobe junto Cara, eu odeio esses bichos aqui Cara, eu odeio esses bichos aqui Caramba Vamos lá Let's see Que loucura! Ah tá, beleza. Vamos ver só um pouco pra cá. Pô, vai falar que o cara passou por tudo isso aqui? Aquele carinha lá que correu? Ele escalou isso aqui. Caramba cara, que loucura. Melhor é que eu não lembro dessa parte. Que loucura! Pô, ainda bem que tem uma vida aqui né? Tá, pensei que dava pra... Ah, não tem. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Boa! Beleza. Pior que eu... Pior é que eu me lembro. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Que droga Die Kratos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?